Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. A Polícia Militar realizou ontem uma solenidade em comemoração aos 182 anos da corporação. Na ocasião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que vai renovar o armamento dos militares e também gratificá-los por apreensões de arma de fogo na cidade. Uma noite repleta de homenagens. Autoridades civis e militares participaram da cerimônia que exalta o patrono da Polícia Militar, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um mês de festividades, 182 anos de uma polícia que tem tradição, que tem cultura, de uma polícia que tem defendido a população amazonense, mas a homenagem hoje é o nosso patrono Tiradentes e a entrega de 26 novos soldados que irão estar nas ruas a partir de agora, combatendo o crime com firmeza. Quem ganha isso é a comunidade, é a sociedade amazonense que ganha 26 policiais militares. Com certeza o número é muito pouco, mas começou a crescer. O importante é isso. Esperamos que haja concurso o mais breve possível. E o evento também serviu para que o governador do Amazonas anunciasse mudanças nos equipamentos usados hoje pela corporação. Wilson também disse que PMs devem ser gratificados financeiramente por armas apreendidas no Estado. Nós garantimos e demos a data base dos policiais, inclusive cumprindo o que já havia sido acordado em outros anos com a categoria. Também fiz promoções para policiais militares e também para corpo de bombeiros. Estamos trocando alguns dos equipamentos, como colete. Vamos agora iniciar o processo de licitação para trocar também o armamento da polícia militar de ponto 40 para 9 milímetros. Então são trabalhos e atitudes que nós estamos tomando para valorizar esses servidores. Servidores que agora só tem motivos para comemorar. Um amazonense foi selecionado para compor um grupo de militares que vai ao Congo em uma missão de paz da Organização das Nações Unidas. Os treinamentos já começaram. A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, chamada MONUSCO, é a segunda maior missão em andamento da ONU no mundo, perdendo apenas para a que acontece no Mali, também localizada no continente africano. Ao todo, 13 guerreiros de selva do Exército Brasileiro foram selecionados para a missão. Todos são formados no Centro de Instrução de Guerra na Selva, aqui em Manaus, que é reconhecido como um dos melhores do mundo. O grupo, que é composto por oficiais e sargentos, passará por diferentes treinamentos até o dia do embarque. A nossa missão é cooperar com o treinamento e preparo de uma brigada, brigada essa conhecida como a Brigada de Intervenção, lá na República Democrática do Congo. Uma brigada que faz parte das tropas das Nações Unidas. O Major Tavares tem uma particularidade. Nessa missão, ele é o único amazonense e conhece bem o treinamento oferecido pelo SIGS. Então, Deus foi muito bom comigo quando me agraciou com a oportunidade de vir para Manaus, voltar para cá, regressar depois de um bom tempo longe da família e poder me especializar no que há de melhor e mais moderno nas operações na selva. Conforme o Major Adelmo já frisou anteriormente, o SIGS é considerado talvez o melhor e o mais especializado Centro de Instrução de Guerra na Selva. Fruto da sua experiência, forjado ao longo de mais de 50 anos de preparo e formação dos guerreiros de selva, seja a nível nacional, do Exército, das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militares e também de Exércitos de outros países. O treinamento no SIGS começou nesta segunda-feira e segue até o dia 10 de maio. Após o período em Manaus, os militares passarão por avaliações físicas e psicológicas em centros especializados do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. Além disso, um preparo específico para atuação em missões de paz ainda será realizado pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, também localizado na capital fluminense. Que oportunidade! O Centro Comunitário do Conjunto Castanheiras, que antes estava abandonado, reabriu as portas depois de algumas semanas em reforma. O local passou a oferecer diversas atividades à população. A entrega do Centro Comunitário contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, Artubis Neto. A reinauguração teve direito até à contagem regressiva. A Prefeitura respeita algo chamado orçamento impositivo. Então ela dá oportunidade aos vereadores, com o dinheiro que eles têm disponibilizado todo ano, de fazerem obras pela cidade. A reforma do local foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura, depois de uma emenda parlamentar proposta pelo vereador Irânio Colau. Nós, como vereadores, temos esse mecanismo de poder usar as emendas e poder nos aproximar um pouco do executivo, que é quem executa. A gente, na maior parte do tempo, só tem o poder de gritar, de pedir e nunca de executar. Então essas emendas servem para isso, para que a gente possa enxergar necessidades das mais diversas comunidades espalhadas pela cidade. Quem mora no conjunto sabe o quanto o trabalho significou para a população. O Castanheira hoje não atende somente a população do Castanheira, mas o Novo Reino 2, Novo Reino 1, loteamento de Castanheira, Cidade do Leste, Grande Vitória, todo mundo já utilizava esse espaço. E com a nossa associação, nós demos uma melhoradinha. Mas agora com a emenda do vereador Irânio Colau, juntamente com a Prefeitura, agora o espaço pode ser utilizado para a Zumba, que já tem sempre feito, treinamento funcional, para hip-hop que acontece. A gente está com planejamento agora de fazer um treino de ginástica olímpica. Então só que tem que agradecer a população por ganhar esse espaço novo para usufruir. Com o espaço revitalizado, a população da região agora pode contar com um local específico para a realização de diversas atividades. Fim da campanha abriu marrom e o Conselho Brasileiro de Oftomologia faz um alerta para as doenças que podem levar à cegueira. Andando pelas ruas de Manaus, encontramos várias pessoas que sofrem com algum problema de visão. Eu não enxergo de longe, só perto. Tenho muita dificuldade para enxergar de longe, eu vejo muito embaçado. O Lucas descobriu a miopia e astigmatismo quando ainda tinha 11 anos e até hoje tem que conviver com o uso de óculos. Através de uma reprovação que eu tive na escola, eu acabei descobrindo todo esse problema que eu tinha de visão, mas eu não sabia que o grau seria tão alto. Existem algumas doenças que podem levar a pessoa a ficar cega de forma gradativa. São elas catarata, degeneração macular relacionada à idade e glaucoma, a mais preocupante. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftomologia, a cada ano surgem mais de 2 milhões de casos de glaucoma no mundo. Desse quantitativo, estima-se que 70% dos portadores dessa doença não estejam em tratamento. Isso porque, na maioria dos casos, os sintomas não aparecem no início. Já tramita na Câmara dos Vereadores um projeto de lei de autoria do Coronel Gilvandro Mota, que pretende unir governos, entidades médicas e centros hospitalares do Amazonas no combate às doenças oculares. Nós precisamos trazer para a agenda pública e, com eles, nos somarmos no combate a essas doenças que trazem desconforto, que afetam a coletividade. A melhor forma de prevenção da cegueira é o exame de rotina. Mas os oftalmologistas alertam para os cuidados com exames fora de uma clínica médica especializada. É importante que as pessoas entendam que, como o médico oftalmologista é o profissional indicado para o tratamento, qualquer outro profissional não vai avaliar a saúde ocular do paciente. É importante que ele procure e lembre-se que o exame para óculos é um exame médico, é um ato médico. Diabéticos, crianças e adultos acima de 40 anos devem ter uma maior atenção aos cuidados com a visão. A seguir, hoje tem futebol solidário na Arena da Amazônia. Os alimentos arrecadados vão ser doados a imigrantes venezuelanos. É no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto